Alien... Takira... Isso vai acabar mal. Round 1. Fight! Yeah... Ha! Ha! Ah! Uh... Yeah... Uh... Ah... Ah... Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Let's go. Você é de outra dimensão? Round 1, fight! Round 2, 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 fight! Alien wins, fight! Alien wins, fatality! Alien... Que magia conjurou você? Round 1, fight! O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gritos e folha, isso não significa nada. Round 1, fight! Round 2, 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 fight! Finish him! Alien... Alien... Jason Voorhees... Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 1, fight! Round 1, fight! Round 1, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Finish this! Alien wins. Fatality.